Gilmar toca para Thailson fazer Matonense 1 a 0. Lançamento de Ramos para o gol de Zé Renato, Matonense 2 a 0. Eduardo Luiz faz pênalti em Pia, o próprio Pia bate 3 a 0 para o Matonense. Segundo tempo, Desci avança e cruza para Thailson completar. Fim da goleada, Matonense 4, Guarani 0.